Olá pessoal, eu sou o Simão Gandhi. A última viagem que eu fiz, um rapaz me abordou e perguntou por que eu tenho tanta guitarra, como é que eu escolhi esse setup, por que eu uso ele. Então eu vou fazer um videozinho rápido falando das guitarras, beleza? A primeira guitarra boa que eu comprei, que me acompanha até hoje, é uma Fender SRV. Eu já estava estudando no Conservatório Sousa Lima em São Paulo, eu precisava de uma guitarra com timbre, eu precisava trampar, e com a grana que eu consegui, eu cheguei até essa guitarra. Eu até ia comprar outra Fender, mas ainda bem que lá em São Paulo tem a Teodoro Sampaio, eu testei muita guitarra, entrei em muita loja e essa guitarra é sensacional, eu escolhi ela e até hoje eu sou louco por ela. É uma Fender SRV, acho que era de 1996, eu comprei ela ousada. É fora do comum essa guitarra, me acompanha até hoje. Daí eu comecei a trampar bastante e eu precisava de um som mais pesado de guitarra que o single core não me oferecia. Eu busquei várias guitarras com humbuckers e não conseguia me encontrar, até que eu achei essa guitarra que tem AMG, que eu detestava, não queria, mesmo sem conhecer, eu não queria AMG, era preconceituoso, mas eu testava ela, testava todas as guitarras das lojas, botava nela e acabei comprando ela. Ela é maravilhosa, olha esse braço, a afinação dessa guitarra impecável, você toca quase tudo com ela, muito eclética, fácil de pegar, olha o peso dela, só falta um twang de counter, eu deixo a ponte dela assim, erguida, para poder voltar com a lavada também. Conforme fui andando, aquela guitarra com humbuckers e aquele sonho que eu tinha da guitarra cara americana, vem, vem a PRS, que é uma guitarra do conforto extraordinário, é a coisa mais confortável que eu já toquei, certo? Dois humbuckers, até um push-pull, ela é uma custom 22, de 20º aniversário, fácil de tocar, pensa na guitarra fácil de tocar, você encostou, o som sai. E o som é maravilhoso, ela tem um som cheio, mas ele tem brilho, porque o pessoal confunde um som cheio com um som grave, um papo. Essa aqui tem brilho pra caramba. A gente vai mudando de estilo, vai começando a tocar os meus estilos, daí pintou essa daqui, uma oportunidade que o Brother trouxe de foto, dos Estados Unidos, é uma 335, é uma guitarra muito clássica, show de bola, pra música brasileira, pra jazz, pra blues, toca uns rock'n'rolls nervosos nela também, fiz o Tem Guitarra no samba inteiro com ela, toda a tour que a gente fez, só com ela, a única guitarra que eu usei. Não suja tanto, ela não tem um som que distorce tanto, o som dela é mais pequeno. E outra guitarra, essa é a última que eu comprei, não fui eu que escolhi, eu não queria comprar guitarra, já tenho bastante guitarra, mas ela me escolheu. Era a guitarra que eu acho que todo músico tinha que ter, porque ela só tem um captador, tone e volume, então ela te obriga a trabalhar com ela, a baixar o volume, a mexer no tone pra chegar no timbre. O pessoal quer só plugar a guitarra e sair tocando e sair com o timbre do Eric Johnson, isso não existe, você tem que encontrar o som. Confortável pra caramba, e tem uma pegada nervosa rock'n'roll, pra mim essa é a guitarra mais rock'n'roll que eu tenho, sabe? Show de bola, confortável demais, bracinho fininho, é um tesão de guitarra. Então, de guitarra fechei, qualquer hora eu faço um vídeo de âmplio, que eu acho que é muito importante, tem vários âmplios, tem violões também que eu toco, mas a sacada de guitarra é o seguinte, uma guitarra foda com single coil, uma guitarra foda com EMG, uma puta de uma guitarra com humbucker e corpo sólido, que é a PRS, outra guitarra ótima com humbucker e corpo semiacústico, que é a Gibson, A335, e uma guitarra com P90, que é a Junior. Então, quase qualquer situação, eu posso fazer som, porque eu tenho quase todo tipo de som, só falta uma telecaste. Na verdade, falta a gente comprar umas 500 guitarras ainda, mas isso aqui resolve quase tudo que eu preciso pra gravar, o trampo que eu puder entrar é dedo e essas guitarras aqui. Um abraço, galera, até mais!